Salve e salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, análise pós-jogo das vitórias do City e do Arsenal hoje, apenas um recado, mais uma cravadinha do BC, ó Essa aqui eu publiquei, como aquela do Tottenham, publiquei lá no grupo dos membros, segunda semana seguida de lucro no projeto BC do Pix para membros Duas semanas dobrando a sua banca, duas semanas seguidas, hein? O objetivo é quatro Então rapaziada, seja membro, participe do projeto BC do Pix, se inscreva na Estrela Bet, melhor casa de aposta do Brasil, ziu, 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 belezinha? Tem um link na descrição, tem um link na descrição e também se quiser participar do projeto BC do Pix, tem a opção aí pelo YouTube, seja membro Também tem a opção via Pix aí na descrição, belezinha? Tamo junto Rapaziada, o Arsenal vence o Luton 2x0, aliás, né? O Arsenal B vence o Luton 2x0, tá ganhando O segundo tempo tá um churrasco danado, cara, 78 minutos, nada aconteceu, ninguém finalizou, minha família Ninguém finalizou O Arsenal tá só no controle, controle, controle O Arsenal hoje tá só o City no segundo tempo, 2x0 Tem o Brighton, tem o Bayern, pra que correr, né? Pra que correr? Vai o Arsenal hoje Cara, o Arsenal deu uma bela poupada, né? Garoto Suiz aqui, né? O enfermeiro do Suiz Emile Smith-Roll Não podemos falar nada dele hoje, jogou muito Primeiro tempo dele, muito bom Já ia te falar das opções Zinchenko muito bem, o Partey muito bem Né? Já tirou o Partey cedo, né? Colocou o Rice, porque a gente sabe que o Partey Não dá pra forçar muito, 90 minutos, ele voltando de lesão Cara, o Trossach aí que jogou bem, o Havertz Falar já já de Havertz Pra mim, cara, quem não aproveitou O Zinchenko hoje muito bem Era um time hoje mais leve, né? Quem não aproveitou a oportunidade, eu achei que foi o Nelson, cara Acho que o Nelson não aproveitou a oportunidade, cara Aí, ó Obviamente, a torcida do Arsenal quer o centroavante O Arsenal vai trazer, porque eu acho que os caras, tipo assim Meu amigo, tá bom, não enche mais o saco, né? Não enche mais o saco, vamos trazer um 9 E, cara, pronto, tá bom Não enche mais o saco Eu acho que eles estão nesse meta Mas, de verdade, eu já comentei várias e várias vezes A prioridade do Arsenal É uma ameaça pelas pontas É uma ameaça nova pelas pontas O Troçá dá pra fazer a função Você vê que, taticamente, o Troçá desarmou Marcou alto Criou chances Eu acho que o Troçá jogou bem O Havertz ali e tal O Nelson que Nada fluiu hoje Enfim Era um time hoje muito mais leve Você vê pelo setup Smith-Rowe, Odegaard Partey, Troçá Nelson Zinchenko Zinchenko Quando ele participa mais do jogo do que o Kivel O Kivel, gente, é um zagueiro pela esquerda Novamente Aquele setup do Arsenal Que vinha jogando E jogou contra o City É um setup que marca muito bem alto É defensivamente muito seguro Mas não é tão criativo E não é tão dinâmico Eu acho que nos últimos jogos Deu uma provada disso Você viu hoje Obviamente, né? Não dá pra também se emocionar muito Porque é o Luton É o Luton Town É um time que Ó, prática Cara É Por causa das penalizações Talvez eles tenham um sonho de não cair Mas É um time É um time de championship É um time de championship Entendeu? É um time que brigaria pra subir na championship Mas você vê que esse Arsenal Mais leve Cara, o Havertz Cara É difícil, velho Porque tem horas do jogo Que eu fico assim Cara, alguém tem que entrar em campo E dar um choque nos ovos do Havertz Pra ver se ele acorda Mas, cara O Smith-Rowe faz a pressão Toca pro Odegaard O Odegaard toca pro Havertz O Havertz devolve Faz Faz 1x0 Aí eu vi o pessoal falando E até tava comentando esse negócio do Havertz Sem a bola Ele faz um papel tático imoral Essa é a palavra Imoral Deu uma assistência hoje Né? E tudo mais Imoral Só que, cara Eu tenho a impressão Que às vezes a jogada Fica muito lenta com ele Morre com ele Atrasa com ele Ele não é aquele nove de movimentação Até que o troçada Que o Jesus dá Só que ele faz um trabalho Tão legal sem a bola Que compensa ter o Havertz em campo Né? Até ele como meia Cara, literalmente O Havertz Ele é um 10 Posicionado de nove É isso Achei a definição pro Havertz Ele é um 10 Posicionado de nove Sabe o 10? Joga ali atrás No 4, 2, 3, 1, 10 É o Havertz É o menino Kai É o nosso querido punha também Mas não sei Cara, ele tem a impressão Que as jogadas Morrem com ele Entendeu? Morrem com ele Aí o problema é Ah, o Havertz Aí o Jesus Tem um problema no joelho Aí reserva Entrou agora até o Romário Inglês aí O Enquete A Enfim Bela jogada ali Do Emílio Smith Rowe 2x0 ali Gol contra do Hashioka Controlado 2x0 Foi lá 3 pontos E é isso Um abraço 3 pontos E vamos para a Brighton Vamos para a Brighton Né? Basicamente é isso Você viu hoje O time mais leve A boa notícia É o Zitchenko Jogando bem Cara, o Zitchenko É bom jogador Rapaziada Pra função dele O que ele traz Para dentro de campo O problema é que o Zitchenko Ele é praticamente Ele é o Pamecano do Arsenal Né? O que o Zitchenko É para o Arsenal É que o Pamecano É para o Bayern Jogador que tem A base dele É muito boa É de um grande jogador Mas fica marcado Pelas bobeiras defensivas Né? E principalmente o Pamecano Pelas bobeiras dele Mas o Zitchenko É o cara A qualidade técnica Quando ele pisa no meio campo Só um minuto Rapaziada Estou falando comigo No WhatsApp aqui A qualidade dele Você vê que ele traz Algo a mais O Smith Rowe Aproveitou a chance Eu sempre comentei Porque Eu sempre visualizo O Arsenal Brigando nas cabeças Essa função aqui Pela esquerda Era uma Que eu já vinha comentando Com o pessoal Que eu achava Que poderia ser fortalecida Não como uma prioridade Não como uma prioridade Mas cara O Smith Rowe Jogando bem Quer queira Quer não Você tem o Fábio Vieira Que é um bom Cara O Fábio Vieira É bom jogador Só que ele precisa De minutagem Sequência Então O Smith Rowe Gente Vamos agora A sessão O Smith Rowe O pessoal Esquece O Arteta Qual é a crítica Do Arteta Ele não coloca A base Para jogar Ele só bota A base Quando ele acredita Que tem muito talento Quando é bom Saca Não precisa falar nada E o Smith Rowe O problema do Smith Rowe Lesões O enfermeiro O enfermeiro do Suiz Mas talento ele tem Você dá para ver Que ele tem talento Agora É consistência Se manter saudável Que ele vai ser um cara Muito importante Para o elenco Ele pode ser o que O Kurt Jones é Para o Liverpool Ele pode ser o que É o Matheus Nunes Um Kovacic Para o City Ele pode ser esse cara Para o Arsenal Por que não? Pode ser uma peça Integral de elenco Então É uma boa notícia Tem o Fábio Vieira Então você vai vendo Que as prioridades Do Arsenal Você tem o Timber Que está voltando É o 9 E mais uma ameaça Para as pontas Para mim Eu já falei Para mim A grande prioridade Do Arsenal É uma ameaça Para as pontas Principalmente pela direita Um cara que joga Nas duas ali Um Pedro Neto Saudável Pedro Neto Tem que deixar bem claro Saudável Cairia muito bem Mas também Ele é muito caro Mas enfim Bela vitória 3 pontos Um abraço Para o Gaiteiro Não sei se eu Vou zicar Vou zicar Vou zicar Vou zicar Vou zicar Vou zicar 85 minutos Depois eu posso encerrar Se zicar Ziquei Fica aí de meme depois 11 clean sheets Para o Ryan 11 E olha Ele só começou 23 jogos Como titular Mas o Ramiz Day O BC É um apego Cara Tem que estudar Esse apego emocional Na torcida do Arsenal Com o Ramiz Day Tem que estudar Entendeu? Mas enfim Rapaziada Obviamente É o sistema defensivo O sistema defensivo E o Ryan Faz parte Desse sistema defensivo Novamente O que o treinador Do time de vocês Fala O Ryan Nos prevende Coisas Que vocês não vê Mas o BC Zinho vê Zinho Ziquei já né Se sai um gol Os caras vão me zoar Demais nos comentários Tamo junto Rapaziada O Manchester City Vence o Aston Villa Está goleando O Aston Villa O jogo acabou O jogo acabou Agora é o Manchester City Tocar Controlar Talvez fazer mais um ou dois E levar os três pontos Watkins Sem Ramsey Era um encaixe muito de jogo E o Naemri Já veio preparado Para isso Vou explicar o porquê E ó Olha que cravadinha Que o BC deu Pela Estrela Bet Olha na tela Eu publiquei lá No grupo dos membros Primeiro Publiquei lá Primeiro Falei Rapaziada Pode ir na fé Até falei Manchester City Manchester City No Etihad Em casa Com sentimento De vingança O guarda Ela falou Que o jogo lá De ida Foi o único jogo Que o City Mereceu perder Na temporada E cara Não tinha como Ia ganhar O Manchester City Quando eu vi A escalação Do Aston Villa Aí que eu fiquei Com certeza Eu fiquei Foi até com pena Eu queria ter Mais dinheiro Para me colocar No Manchester City Porque quando ele Veio com o Zaniolo E deixou o Belly No banco Vixe Ele está rodando O time Não caiu Colocou o garoto O Tino Que até Foi legal Ele colocou O Morgan Rogers Tentou fechar Ali no 6-3-1 O jogo Só não se resolveu No primeiro tempo Porque eu não gostei Muito do primeiro tempo Do City Apesar do 2-1 O segundo tempo Foi muito mais completo Foi o City Que a gente está Acostumado a ver Atacando Rodando a bola Infiltrando Buscando a movimentação Eu achei o City No primeiro tempo Eu achei que o City Aceitou muito A parte defensiva Do Aston Villa E cara É isso que está Pegando para o City O pessoal fica falando De Haaland Fica falando Um monte de besteira O Guardiola Respondeu Você vê se eu acho aqui Não vou conseguir achar Ele respondeu O Roy Kim Falando que Cara Eu entendo Essas críticas Vim de jornalista Mas de ex-jogadores E é isso que eu falo Cara Ex-jogador Sabe como é que é Sabe como é o riscado E o Roy Kim Aquele animal Fala aquela besteira Do Haaland Aí cara Eu tenho que aguentar Os comentários Teve um cara Que comentou assim O Haaland O Haaland é bom Mas tem que melhorar O cara fez Quase 70 participações Em gols E tem que melhorar Qual o melhorar do cara Fazer 90 participações Em gol Cara O Haaland é o finalizador E novamente Aquela partida Do Haaland Foi mérito Do Arsenal Dos zagueiros Do Arsenal Do sistema defensivo Do Arsenal É que o pessoal Quer Procurar um Cristo Aí teve outro Lixo aí Da internet Um twitteiro aí De canal Fazendo que o Haaland Não é decisivo O cara ganhou A tríplice coroa O cara pisou no City O time foi campeão Da Champions League E ele não decide Mano Tem que ter muito Retardado por aí Cara Só pode ser É difícil Lidar com doente Mental Enfim Vamos pra análise Do jogo Hoje foi um City Muito mais No 4-3-3 Bernardo Silva Bem pela esquerda O Foden Da direita pra dentro Colando muito No Júlia Alvarez E o Rico Luiz Fechando no meio O campo Junto com o Rodri E abrindo o campo Com o Grilich Com o Doku E o Guivardial Hoje Muito mais ali Na contenção Muito mais na contenção Pra deixar Pra liberar campo Pro Grilich Cadê os críticos Do Guivardial Cadê Que falavam merda dele No começo da temporada Né Tá aí ó Quase um ano De Guivardial No City O que eu sempre falo De contratação do City O que eu sempre falo É um aninho Adaptação O Doku hoje O Doku hoje Jogou muito bem Matou o sistema Defensivo aqui Pela direita Cara O Naime veio Preparado Colocou a dobra ali Com Com o Zaniolo Com o Dinheiro Mas o Doku é foda É muita fumaça E cara A ponta pela direita Era a ponta Que ele tava jogando Na França Eu acho Que o Doku Ele é mais confortável Pela direita E o Doku No primeiro tempo Principalmente No primeiro tempo Principalmente Era a maior fonte De perigo Do City Era o Doku Pela direita Faz o gol ali Um passe Do Doku O Rodri Infiltração ali O O Foden toca pro Doku O Doku toca O Rodri entra Partidaça do Rodri É redundante Falar do Rodri Joga demais Joga demais O homem é foda O homem é foda Aí o City faz 1x0 com o Rodri Aí um vacilo ali Do ataque Que o O Júlio Álvares Tentou driblar Aí sai Contra-ataque Contra-ataque bobo Contra-ataque O Morgan Rodri Dá uma tabelinha Toca O John Duran Empata E faz 1x1 Aí meus amigos Depois do 1x1 Por isso que eu falo Eu não gostei muito Do primeiro tempo Do Do City O City aceitou muito A marcação do Do Aston Villa Achei que o City Não tava legal Achei que o Bernardo O segundo tempo O Bernardo Silva melhorou Não tava legal Cara Não tava legal O Guardiola Tirou o Rodri É o besta O bobo Então Achei o Bernardo Silva O Grilo estava bem Mas Não tava um City Faltava um City Mais sangue no olho Se é que me entendem Só que Vem a falta Aí o folder bate a falta A barreira Abriu igual Moisés abriu No bar vermelho 2x1 pro Pro City Mas não foi um primeiro tempo Brilhante do City Obviamente o 2x1 Abre mais o jogo Aí no segundo tempo Aí sim Já é mais o City Infiltrando O Foden jogando muito bem Foden faz 3x1 Um belo passo do Rodri O Rodri driblando Imoral o Rodri né Tocou o Foden E o Foden de fora da área Faz 4x1 Até agora E pelo que eu tô vendo aqui Tá no meta Controle 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 Ó Já diminuiu Você vê aqui ó Tava aqui Já diminuiu Já é o meta Controle, controle, controle Bela vitória do City Mantém na briga aí Vai pegar agora o Crystal Palace Fora de casa Deve ser Vai ser um jogo de De furar Retranca também Agora Givardial Monstro Dupla de zaga hoje Foi segura A Kanji O Rubem Dias Deu umas travadas importantes O Rico Luiz É o moleque Que sabe exercer A função muito bem Quando é solicitado dele Bernardo Silva Hoje Sem delação Bernardo Silva Hoje foi o mais apagado mesmo Mas no segundo tempo Tava muito bem Grealish Cara Jack Grealish Vou até deixei pelo final Você vê que o Guardiola Gosta da influência Dentro de campo E dá pra ver Porque o City É um time Eu não vou falar Um time mais perigoso Eu não vou falar Um time mais mortal O City É um time mais completo Com Jack Grealish Em campo É um time mais completo Time Controle Agressividade É um time mais equilibrado Com Jack Grealish Em campo Você viu hoje Que não rolou tantos erros Eu falo velho O Jack Grealish É um jogador Importante pro City 4x1 Segundo tempo Foi o City Ó O Júlio Alvarez Hoje não jogou tão bem A bola chegou pouco Pra ele Se fosse o Haaland Hoje Esse cara ia falar besteira Entendeu? Cara Esse Roy Mano do céu Deixa eu ver Se eu pego aqui Algo que o Que o Guardiola falou Tá aqui Ah, achei Tá aqui Cadê? Cadê? Ó Ó Eu jornalista Eu entendo Mas jogador Antigos jogadores Eu estou surpreso Aí fala É como criticar Juiz As pessoas Tem memória A memória Desaparece muito rápido Ó o Haaland Temporada passada 60 participações em gol 61 mais exato Temporada passada Aí vem um retardado E fala que um cara desse aqui Não é decisivo Tem que ser muito doente O cara chega O Haaland não é decisivo Tem que ser muito doente Metal Muito retardado O cara é uma força na natureza O cara faz gol Não é decisivo Mano Tomada Mano de doente do cara Mano de doente dowriting breath B A A ucht